Valter Piradão 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 Nem meu rosto nas águas sagradas havia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa coerinha Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Bebei já as crianças, coisa com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modos da mulher Eu moro só a pé, só a pé, só a pé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modos da mulher Eu moro só a pé, só a pé, só a pé Agora joga baixo e o bocão que a galera cantando, vai! Tá lindo, tá lindo! Rapaz, a galera conhece a letra mesmo, aí ó Estou, menino! E joga uma alquinha nesse terreiro pra mim, aí meu filho Que minha garganta já tá naquele jeito, ó Só poeira, véi, mas tá bom demais Já são oito da manhã e o povo tá dançando ainda, viu? Amanhã ninguém trabalha nesse meio Vem você? Viradão!